Aqui em Cametá, a polícia civil cumpriu o mandado de prisão de um homem foragido de justiça. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Manuel de Jesus Rodrigues Pinto foi preso pela polícia civil. Ele era considerado foragido de justiça. Contra ele, haviam mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio. Após investigações, a polícia conseguiu localizar o paradeiro dele, onde ele se encontrava escondido na vila de Juaba, na zona rural de Cametá. Sim, é o mandado de prisão de um crime que ocorreu há mais de 20 anos pelo fato de o preso ter tentado salvar a vida de outra pessoa. Então, o processo iniciou-se. Ele foi para a júria e foi condenado por tentativa de homicídio. E hoje cumprirá sua pena por tentativa de homicídio. E a polícia civil, após o levantamento das informações, conseguiu lograr êxito sendo localizado aqui no distrito de Juaba e cumprir o mandato de prisão, recolhendo ele para a disposição da justiça. É importante ressaltar e relembrar também o caso. Sim, na oportunidade ele entrou numa briga contra esse desafeto, pegou uma arma de fogo e disparou contra ele. Não tendo a vítima vindo a óbito, mas ele respondeu para o tentativo de homicídio e posteriormente foi condenado. Ressaltando que após a prisão do Manuel de Jesus, ele foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos legais, onde responderá pelo crime de tentativa de homicídio doloso. Obrigada aí o delegado Felipe pela entrevista e pelas informações repassadas à nossa equipe.